É o choro da placa, e o fio da fio da irmã Esse é um aquecimento, vai pra todas as maldões Não vai parar de encontrar, vai dando aquela sentadinha Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Esse é um aquecimento, vai pra todas as maldões Não vai parar de encontrar, vai dando aquela sentadinha Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Esse é um aquecimento, vai pra todas as maldões Agora senta na peça, com o grafito quarentão Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Esse é um aquecimento, vai pra todas as maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Sentadinha, sentadinha das maldões Esse é um aquecimento, vai pra todas as maldões Agora senta com vontade, mas senta devagarinho Senta no topo que eu tava aqui Senta aqui, senta aqui devagarinho Senta aqui, senta aqui devagarinho Senta aqui, senta aqui devagarinho Esse é o anquecimento, senta devagarinho Agora senta na pretão, no grave do paredão Senta louca, senta no grave do paredão Esse é o anquecimento, senta no grave do paredão Sentadinha, sentadinha atrás da filha Sentadinha, sentadinha atrás da filha Sentadinha, sentadinha atrás da filha Esse é o anquecimento, senta todas as alfias Eu sou mais... Ah, shit! Wow!